Olha só que dica legal para você que é azulejista, que trabalha colocando porcelanato, colocando cerâmica, azulejo, e você que está acostumado a fazer furos nessas peças com a serra-copa, você sabe que às vezes acontece da serra-copa escorregar e você acabar perdendo a peça, porque você estraga a peça quando ela escorrega ali. Então olha só essa dica legal, usa aquele pedaço, aquela peça que você já fez o furo e sobrou aquela peça redondinha certinha ali que encaixa na serra-copa, cola ela em cima do lugar onde você quer furar, usa ali uma cola instantânea, e você vai encaixar a serra-copa certinho nessa peça, vai fazer o trabalho tranquilo, sem o risco de ela correr e acabar perdendo a peça, e vai facilitar muito o seu trabalho. Só para quem está acostumado a fazer esse trabalho em banheiro, cozinha, que tem muito furo de hidráulica, é uma dica ótima para facilitar o seu trabalho e você não perder mais dinheiro.